E ora, boas pessoal, aqui falo o Timeto e hoje trago-vos aqui mais um vídeo, pois é pessoal, hoje trago-vos aqui mais um vídeo e desta vez mais um caso, opa, não é que é o canal, pois é, eu estou a falar mais baixo porque já é de madrugada, são duas e tal da manhã, portanto, tenham compreensão acerca disso e pronto, hoje trago-vos aqui um site novo que se chama Drake Moon, pois é, pessoal, chama-se Drake Moon e é um site que tem caixas tipo de Pokémon, mas tipo isto aqui, Pokémon, não se iludam, esta cena é só tipo aparência ou Kralius e tem caixas de Knives, tem caixas de M4s, nós não vamos estar a abrir Knives hoje porque eles não têm, está sold out, basicamente, como em todos os outros sites de jeito que existem, quando eles ficam sem caixas, eles dão sold out para não roubarem o pessoal, para o pessoal não abrir e ficar tipo, ficamos na merda, very good, e este site de esgoto, já é reportado, estão a ver, portanto, é, basicamente, eles têm aqui com algumas imagens de Pokémon, isto aqui é uma Cidra, acho eu, isto aqui é um Gengar, um Coffin, isto aqui não faço ideia, é, não faço ideia, mas parece-me tipo, hum, não faço ideia, não faço ideia, não faço ideia, mano, isto parecia, eu ia dizer que parecia-me o Rayquaza, mas acho que não faz sentido, tendo em conta as outras caixas que temos aqui, porque isto é todo tipo de Pokémon GO, isto aqui não tem nada a ver, não sei, se estou errado, se estou certo, mas estou-me a cagar com esta situação, eu tenho aqui 100 dólares para abrir aqui, e é o que nós vamos estar a fazer, sem estar encher mais chouriços, que eu sei que vocês não curtem vídeo dos 10 minutos, sem que eu não faço um queirar, portanto, vamos começar já aqui no Covert Carp, que estas aqui são Covert Socks, que são só, daquelas, vermelhinhas, que um gajo gosta, mas vai-me ser uma Kameleon de merda, ora não, não, filha da puta, pronto, e é uma Desert Strike, que é uma merda, há uma outra vez, isto não tem mais ação, os gajos podiam adicionar ação aqui, isto era fixo, os gajos adicionassem ação, e uma P250, aqui, não, uma P2.000 Fire Elemental, não é nada mau, mas não sei se compensa, se não reparei o preço, não compensa, já não compensa, custa 7 dólares, ou 6 dólares e meio, uma merda assim, 6 e meio está aqui, não compensa, só uma Golden Coil, Very good, uma Golden Coil, velhotos, uma Golden Coil 12, não é tipo boa, mas paga duas caixas, portanto, estamos no lucro até agora, vamos abrir outra, eu não quero abrir tudo aqui em Converts, Oh, eu amo aquilo com Farma, vir aqui ao pai, esta aqui deve ter sido a que mais compensou até agora, 30 dólares, bruto mesmo, vamos tentar mais uma vez, siga, vocês também podem fazer Free Spins aqui, vocês gostavam muito da situação de Free Spins, dizendo, não sei se isto aqui, não sei se isto aqui, não quero camaleão, não quero camaleão para nada, vamos aqui ver uma coisa, eu quero ver se o Free Spins aqui está, está bem mentiroso, vai ser logo uma Medusa e uma Dragon Lord na segunda, estão a ver? Não, pronto, está certo, vai ser uma camaleão, deve ser a pior merda que pode ser nesta caixa, portanto, vamos ser pacientes, vocês depois também podem enviar coisas para o vosso invento, fiz merda, fiz merda, fiz merda, 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 sucedeu, vamos aqui ver onde é que nós vamos ver, Winnings, é aqui mesmo, Winnings, peço desculpa para vocês, clicam aqui e fazem Withdraw Items, obviamente depois terem adicionado o vosso Trade Link, aqui numa zona que aparece que a mim já não aparece, porque eu já adicionei, mas é very easy, eu não vou estar a mostrar essa parte, porque não faz puta de sentido, já sabem, eu mostro sempre como é que faço Withdrawians, vamos abrir aqui uma M4, e eu gosto desta aqui porque tem M4 com o silenciador misturado, sem silenciador, desculpem, e merda, uma urban didipat, acho que foi um escroto massivo, vamos verificar-se aqui, talvez isto tenha mais probabilidade de ser estas merdosas aqui, meu, esperava que não, não é mais uma Desert Strike, é vermelho, é uma merda, mas é vermelho, vou fazer Cell, porque é mesmo um escroto massivo, vamos abrir aqui mais uma, e uma Varicamp, parece que a teoria de Nuno está-se a confirmar, não compensou-me muito as M4, está-me a parecer, ao longe vem aquele cheirinho que parece que é isso, outra Varicamp, não vai estar a perder mais tempo aqui, não vai estar a abrir, porque é que eu estou a falar na terceira pessoa como se estivesse a falar para mim próprio, isso é no mínimo ridículo, vamos aqui uma Acapazarde, que é tipo Charizard, uma Acapazarde, e vai ser aqui uma Pointy's Ray, nada mal, nada mal, 4 dólares, esta já vale 9, portanto, comparem, comparem a situação, abrimos agora a metade mais ou menos das caixas que temos para abrir, e uma Cartel, e uma Cartel, desconto, vou lá para aí 2 ou 1 e tal, 2 e tal, ok, deixa, Cartel não é assim tão péssima, eu pelo menos não desgosto totalmente da Cartel, também não curto, não digo, e aí, Brutal, uma Red Line, isso, fixe, Red Line está, Brutal, continuando agora para ver aqui qual é que será mais uma, epá, foda-se, não me foda-se, oh, oh, Drake Moon, Drake Moon, por favor senhor, não vamos aqui, não vamos aqui entrar nestas merdas, ultimate, mas não estás a dizer o triste do vídeo, porquê, posso saber a porquê, pode, mano, porquê, estou a dizer o triste do mesmo, mas não estou a dizer tantas, porque são 2 da manhã, eu não quero que me expulsem de minha casa, chamada pela polícia, é melhor não, não é, é melhor não, vamos aqui, vamos, este M4, pois esta cena é da WP, pois é, a WP costuma ter sorte nas caixas da W, vamos ver se temos sorte aqui, 4 dólares, nem está muito cara a caixa da W, não, 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 não esqueçam também adlp, não abram adlp pessoal acho que assim me dizer uma coisa vocês vão ter aí um promo code que vocês chegam aqui promo code, metem aqui o número que tiverem na descrição não vai estar aqui a aparecer, mas deve estar na descrição e é bem fácil, vocês vão ter uma caixa das mais podras, mas vão ter alguma coisa para abrirem, tipo esta aqui isto vai-vos abrir logo automático uma caixa destas que é uma caixa um bocadinho merda mas pode ser alguma coisa, para ser uma umblaze quem sabe, não, por exemplo agora a mim ser uma fama de survivors, ipá mas é à borda para vocês todos é 13 cêntimos, não é nada de bobo mas é alguma coisa, tem de ver isso, é alguma coisa não nos vamos queixar também a parte dos sites estão-se a cagar para vocês portanto estes sites que vos dão alguma coisa temos de aproveitar e não estar a dizer mal não é, 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 não é eu sei que podia Franklin, que merda que merda e vamos abrir agora o resto das caixas todas tipo, na cena que eu tive mais sorte até agora que foi a capa azar que é que foi se não algumas cartelas mas no geral compensou e será que vai continuar a compensar? não, uma little bit logo para abrir aqui a segunda área sabes que o ultimate não sofre, não sofre de urticária vambora vambora, vambora, vambora uma vulcane uma vulcane minimal wear 34 brocas e mais nada ah, não podia de ser, eu não disse aqui eu sabia que a capa era aquela não, filha da puta logo a chegar à boca quando sai-me uma safária e mexe Jesus vamos tentar mais uma vez quanto é que temos? 7 paus não temos 7 pãos 7 pãs filha da puta quase que tem que ir assim mesmo hidropónico mas não, saiu hidromerda vamos fazer cell dá para abrir mais duas e vamos abrir mais duas de a capa pois é pessoal sei que não abri todas as caixas mas há caixas sei que eu acho que não compensa que acho que não compensa assim muito por isso não vou estar a abri-las que eu acho que é desperdício da gueto não é? mas pronto Zoras de Zoras solta-se a farinha mais aqui no fim tivemos um bocado de azar pessoal mas foi basicamente isto o vídeo de hoje eu espero sinceramente que vocês tenham gostado se curtem deste tipo de caixas ou bonitos insights e isso e curtem ultimamente boeta a ficha 7 terá as manchetes diferentes deem aquele likezinho para o procurar e para os gajos também verem não mano o último é um gajo dado num balanço mas eu de mim vamos ver aqui também esta situação aqui os winnings para vos mostrar tudo o que eu fiquei deste vídeo não fiquei tipo com não fiquei não sei se no total ganho alguma coisa provavelmente não aliás muito easy fazer as contas pessoal 30, 30 64 65 digamos 75 76 77 78 78 mas estes dois 88 90 apá ganhei 2 euros digamos 2 dólares basicamente mas pronto vocês veem que isto não dá muito a perder há caixas mas é que compensa um pouco que eu não curti muito mas eu também já transmiti a minha cena vocês depois metem aqui update trade link e tal metem aqui o vosso trade link e withdraw items como eu já vou fazer é basicamente isso pessoal já sabem deixem o vosso mega like favoritem partidem com os vossos amigos até o próximo vídeo e fui